Agora, olha só esse absurdo que aconteceu esse final de semana no bairro de Felipe Camarão. Olha isso, Natal! Ei! Vem pra cá! Vem pra cá! Olha aqui! Olha isso que vamos colocar no agora! Um homem foi assassinado após uma discussão por causa de uma fogueira. É isso mesmo que você está ouvindo! A população revoltada. O que? Eu não acredito! É, pois é verdade. A população revoltada com a banalidade do crime colocou fogo em um veículo que pertence ao suspeito. O suspeito matou o dono da fogueira, como se diz, com tiros. Vamos ver agora então essa reportagem. É aqui na tela da maior audiência, Manu. Solta! O caminhão pegando fogo é resultado da revolta de moradores após o homem ser assassinado na noite de sábado, no bairro de Felipe Camarão, zona oeste de Natal. O caminhão do peixe, nesse momento aí, fogo. Fogo com força aí, nesse momento aí, na rua Padre Cícero. Com a todos os santos. Olha só aí o fogo, como é que se depara aí, ó. De acordo com a polícia militar, dois homens haviam discutido depois que o motorista do caminhão passou por cima de uma fogueira, que estava na frente da casa da vítima. Durante a discussão, a vítima, identificada como Luiz Antônio Santana da Silva, de 33 anos, foi morto com tiro de revólver calibre .38. Nossa equipe de reportagem esteve na travessa Padre Cícero, no bairro de Felipe Camarão, porém, ninguém quis falar sobre o assunto. A fogueira estava bem ali, naquela rua ali, mais à frente, quando o caminhão passou por cima dela. Aí começou a briga entre os vizinhos. O caminhão parou aqui e foi neste local que foi incendiado pelos moradores. Os policiais militares do 9º Batalhão foram acionados e às 19h20 chegaram no local do crime. O serviço de atendimento médico também foi através da Padre Cícero, mas Luiz Antônio já estava morto. Ainda segundo a PM, o suspeito do crime é conhecido na localidade com o apelido de Novinho do Peixe. Testemunhas do crime informaram aos policiais militares que Novinho havia fugido do local em uma motocicleta em direção à comunidade do Detran, no bairro de Cidade da Esperança. A equipe de plantão da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa esteve onde o crime aconteceu. Foram feitas diligências com apoio de policiais militares para localizar o suspeito, porém, ele não foi encontrado. Após o término dos trabalhos da perícia criminal do Instituto Técnico Científico de Perícia do Rio Grande do Norte, o corpo de Luiz Antônio foi levado para a sede do órgão, onde passou por autópsia. Segundo o ITEP, o corpo de Luiz Antônio foi liberado para familiares na manhã deste domingo. Ainda segundo a PM, o caminhão que pegou fogo estava com carga de peixes, que foi saqueada antes de ser incendiado.